Fala rapaziada, começando mais um vídeo, estamos aqui hoje no cantão, cara que saudade desse lugar aqui de soltar uma pipa nesse lugar Aí ó, rapaziada lá na frente já brincando, geral se divertindo aí, muita pipa no alto E rapaziada, hoje vamos estar utilizando uma linhazinha aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês Linha de xepa que eu estou enrolando já tem meses Tudo restinho de linha de pipa com a paro eu vou enrolando aqui rapaziada E hoje a gente vai estar usando isso daqui, pra nem ver comenta tá até forte aí, a fita mexendo pra caramba Enfim, vamos jogar aí, ó, linhas em xepa, lembrando que o risco de estancar com essa linha aqui é altíssimo, mano Principalmente com o vento tá forte Mas vamos brincar, mano, vamos brincar Carretilhazinha aí, dá xepinha aqui, ó, tem umas velas que eu vou testar, que o vaguinho me deu E algumas raias de combate, aí é que eu trouxe também pra brincar tudo no Brasil Aí rapaziada, vamos subir, ó, com nossa latinha, lembrando aí que o risco de estancar é altíssimo Porque essa linha aqui, rapaziada, tem meses já que essa linha aqui tá nessa latinha, mano E eu não sei realmente, vou falar pra vocês que eu não sei se essa linha é velha, quanto tempo que tem Tem uns nó aqui passando, ó, nem vou conferir, mano, só vamos mandar linha e vamos ver o que vai dar Aí, ó, mandando linha aí, essa linha aqui tá até meio áspera, véi São dois tipos de linha já que passou, ó Tem um nó lá na frente, ó, passou mais um Acho que eu vou arrebentar aqui, vou deixar aquele pedaço ali na frente Agora rapaziada, já tem aí, ó Eu vou dar uma abraçada aqui pra depois não dar desculpa que estanquei Vou empadir a azulzinha aqui, ó Ih, cabriche inventou Cabriche inventou Tentar puxar devagar pra não estourar minha raia, véi Aí, rapaziada Aí, cara, quase que eu já joguei minha raia Cabriche inventou mesmo, mano Fiz cabriche de cunha de ferol Aí também pedindo pra inventar, né, rapaziada, aí Vou dar outro cabriche, outro nozinho aqui Vou tentar aproveitar Se eu vou conseguir aproveitar, não sei Eu lembrei Ah, tu tá do meu lado, pô Não, vou usar essa daí, filho Essa daí não fiz, tanquei Marimba, né Que? Marimba nada, filho É xepa mesmo Então linha de marimba Não, não é linha de marimba É diferente Cara, por que tu não tá lá na frente xepando, cara? Eu não gosto de xepar, né? Ih, e lá Como é que tu não gosta de xepar, mano? Eu sou xepero, não Ah, que isso? Deixa o tamanho que tá metendo essa pra mim Que não é xepero Não é vergonha você ser xepero, não É óbvio Hoje tu botava logo a da roca Tu não tá entendendo, cara Tá entendendo mesmo, não Bagulho é linha de xepa, mano Ó, já passou seis nó aqui, ó Sétimo nó aqui passando agora Linha de xepa é boa também, mano Você tem que entender isso Que é linha de xepa Vem de pipa que tava com linha boa Nem sempre é linha ruim, mano Nem sempre é linha ruim, tá entendendo? Vocês acham sempre que a linha de xepa é ruim? Não é nada, filho Às vezes é melhor que a minha Ela pode chutar? Chuta Não Não, bota aí, pode botar Bota aí essa pipa aí No mínimo No mínimo tu vai ter que cortar três com essa Ah, tu vai me dar o quê? Te dou uma pipa se tu cortar três Aí, rapaziada Cruz credo, passou três nó aqui já, ó Uma linha fina, uma linha quatro Linha dez, outra linha quatro ponto quatro Outra é vinte e quatro Pra nem ver, ó, minha linha, ó Quem vai ver? Ele ali, ó Caralho, já fui desafiando, mano Ó, fica aí, ó Que barrigo Que barrigo Que barrigo Que barrigo Que barrigo Ai, que barrigo Ai, que barrigo Ai, que barrigo Ah, haha Ah, haha Ah, hein Abandonei a linha, Jim Nem viu minha pipa Quando ele viu já era tarde Aqui, ó A minha aqui, ó E aí, tá te desafiando, mano Aí, tá vendo, ó Melhor abusado, melhor abusado, mano Vai, corta ele, corta ele Falei que se ele cortar três Vou dar uma pipa pra ele Mano, mano Tentei pra mão Tentei pra mão Tentei pra mão Puxa pra mão, puxa pra mão, mano Pra mão Pra mão, pra mão Que isso Moleque, tá com muito cerão Ah, já foi a primeira A linha dele tá brava, filho Esquece Tu sabe que foi a linha que cortou, né Sabe que tu ia voar, né Já foi a primeira, filho Já foi Toma a cerrada Eu vou picar, mano Essa linha aqui tá muito boa Essa linha de chepo aqui Moleque, tomou a cerrada, mano Olha lá, olha lá Piquei tudo, filho Não, a primeira Eu falei pra tu cortar três Se tu cortar três Tu vai ganhar uma pipa, mano Vem aqui, ó As duas aqui Acabou de subir aqui do lado Vem, vem, vem Mete, tentei Só tentei Só tentei Escuta o que eu tô te falando Confia na linha Joga no meio da linha dele Acredita no poder da minha tipa Vai, menor Levanta a tua linha Levanta a tua linha Tem que levantar Pra tu cortar rápido, cara Pô, tu tomou Não puxou, mano Aí não, né, mano O moleque aqui querendo, mano É lógico Como é que tá pedindo, pô Tomou pra tomar? Boa! Errado É, agora não teve jeito, rapaziada Foi um de cabresto Era pra ter voltado, mano Eu ainda senti que ia voar nesse laço E cortou uma, né? Tá feliz Agora tu vai ter que ir pra cheiro Tu não tem pipa? Falei, tu tem que cortar três, mano Pega lá com ele, então Ele falou Quando eu vou Se o Dinho Se o Dinho Te dá uma pipa Tu pode botar com aquela roquinha ali, ó Sem nó nenhum Mas se ele te der uma pipa Você é minha dupla hoje aí, rapaziada Que? Abandonou Ele já voou Ah, não, não voou não, né? Pô, só tem pipa azul no céu, mano Vai pra dentro, tô descontrolada vindo aí, mano Sei lá, mano Parece o Dinho mesmo Pra todo descontrolado Arrumou? E a Rabiola, cadê? É, é ruim, né? Onde que eu vou arrumar minha rabiola, gente? Ente, onde? Ih, já bateu O chão? Ah, deu uma hora Tu largou pro Dinho, mano Ente, onde que eu posso arrumar a rabiola? Cravou no chão Mano, tem que pedir o Dinho, cara Eu não tenho rabiola, não, mano Agora eu só vou colocar a carroca Sem linha Sem nó Sem nó nenhuma Olha que beleza pra tu Ah, o cara me cortou Me juntou lá, mano Não vi Mal que tava atravessado, velho Cortando juntamento Nem vi Pra do cara sair igual um tiro, mané Corroca, tu vai cortar umas três Se tu cortar Subiu, rapaziada Velocitazinha aí, ó De lado pra direita Vai sair daqui mesmo Se chamar no braço Tem que dar um 360 Esse moleque vai largar Que eu sei, ó Já voa ou não? Moleque Esse moleque aqui da frente, ó Deixa ele O problema é que tem vários Ali atravessado, ó Se eu descer ali O cara vai me passar puxando, mano Cortei Cortei aqui Vou ir pra lá Lá do outro lado, ó Os moleques são muito cabresteiros Tem que chegar pra trás, cara Ficar na xepa Moleque vindo, ó Achando que eu não tô vendo, ó Vai voar, menó Vou trazer, filho Brinde Ah Não deu, mano Não deu Os moleques querem me cortar na mão Os moleques são muito poluídos, cara São muito polêmicos, velho Os moleques querem me cortar na mão Pode chamar no braço Que eu vou chamar no braço Pode vir Aí, ela, aí, ela Vem, filho, velho Larga a linha, né Velhinha minha O moleque fica afrouxando linha, velho Vai voar, mano Pelo amor de Deus, mano Os caras não entendem que vai voar, velho Os caras tá puxando errado Pode colocar a carroca dentro, tio Pode, ó Tô te falando, cara Tô deixando tu botar com a linha boa Que tá sem nó, mano Não, o Dinho é o Rosa lá, ó Quero ver tu cortar o Dinho, cara O Rosa lá, ó Cortou na mão, mano A raia Ó, o Dinho eu cortei, viu, mano Manda a linha que tu quiser, mano Se o moleque cortar na mão, tá Me cortou cheio de linha ele ali, ó Me cortou Quero ver tu vingar Quero ver tu cortar ele, mano A verdinha É Pode vingar Vai, ó Vai lá Tentei, tentei, mano Tentei Ah, tá afundou Tu cortou ele Tu cortou ele Tu cortou ele, pô Vai lá, tu cortou ele, mano Vou lá pra trás Mas tu cortou ele Tá valendo Acabar com essa linha de xepa Vou isolar minha pia Minha pia vai sumir, meu irmão Vou levantar, chuleca e tudo Vai ver só Toda linha de xepa Que eu vou voar tudo Pô, tu vou Eu vou voar com muita linha, mano Agora Agora tu vai ver se eu não vou voar Vou cortar um bocado Mas quando voar também, meu irmão Pô, fazer a alegria da xepa, velho Vé, tu baixou esse rato Não é arrumado Que? Você vai fazer uma grudada Pode pegar uma pra tu, meu irmão Pode pegar Ai, que é muito bom, cara Gostei de tu, mano Pode pegar, pode pegar Esse moleque aqui Vai ver se eu não vou cortar ele puxando agora, velho Rapaziada, vou mandar muita linha Esse moleque vai vir na minha mão Vou virar a cara puxando Vou passar igual um tiro Não, não vou aguentar esperar, mano Tu não tá me entendendo, velho Não vou aguentar esperar, não, mano Não vou aguentar, mano Esse moleque vai entrar na minha linha Eu vou rebentar ele Vamos ver, rapaziada Deixar a linha baixinha, mano Carregou, me carregou Não vi não, mano Virei na raia do moleque aqui O cara me pegou arralado Do outro lado isolado Manda, filho Pode mandar Mas eu quero ver tu cortar, pô Tu só tá voando? Só tô voando É, só tá voando Mano, laça aqui com os caras Que tu é da esquerda aqui, cara É, do moleque que tá aqui Laçando com nós aqui do lado, mano Corta esse azul de baixo De tu aí, mano Você tá isolado, cara Pega ele, mano Isso aí, isso aí, ó Pega ele, pega ele Aí, ó Vai, vai Larga a linha, larga a linha, mano Larga a linha, mano Boa, isso aí Tá vendo como é que eu te ensino, mano Vai pegar na linha não, mano Tu vai acabar voando Se pegando na linha Tu vai querer parar, cara Desce pra lá, mano Vera Cruz, como É, ó Vai cortar nunca, filho Assim? Duvido Ah, caraca Bati de cabresto lá, ó Olha lá O xeipeiro lá Cortando meu cabresto, mano O xeipeiro me cortou Minha necana dele Eu cortei ele Gravou, eu te cortei também Valeu Pegou o tapipa não? De volta, não? Não, moleque, eu devolvendo Ah Não sei, mano Larga, 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 mena Boa, moleque Não, puxa, puxa pra dentro Puxa, puxa, puxa Cortou, cortou Pô, ele teve chance de cortar antes Demorou muito pra puxar Cortou o Jim, né Tirou onda aí, ó Ih, vai me cortar aqui também, mano Sai fora, sai fora, sai fora, mano Lassa entre vocês aí Sai já, mano Se vira aí, mano Fala Moleque é uma máquina, cara Vocês não estão entendendo, mano Moleque tá com o direito de zoar todo mundo, mano Moleque tá com o direito de zoar todo mundo Que cortou lá, ó Quatro pipa com essa daí Caraca, mentira Que que esse moleque tá fazendo lá, cara Caralho, moleque sumiu, meu irmão Tá com medo, cara? Moleque tá com medo de voar pra na mão, mano Minha pipa aí, ó Pega, Luiz O problema é que ele mira cabresto Toma Voei, mano Três pipa minha A gente meteu logo o muxa agora Agora ele apelou Tô logo o muxa, mano Eu vou voar Ele ficou só azarado, não pôr voar Corta, tu vai pegar, viado Corta, tu vai pegar, viado Cortei o din já, ó Aí, cão Sai 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 da minha mão Sai da minha mão Ai, cara, cara Os moleque vai pegar aqui, cara Os cara tá bolado, mano Pega aí, pega aí Devolve pro moleque, mano Cortou ele na mão, mano Pô, que sacanagem, cara Te cortaram, mano Quanto? Cortou cinco, velho Cara, te cortou na covardia Moleque te quebrou, então, mano Toma a somera, merece respeito